Fala galera do canal Cê Tudo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago pra vocês review e primeiras impressões dessa máquina aqui, que é a máquina da Val Hum Cut Basic. É uma máquina, até então, de corta cabelo, uma máquina básica, tá certo? Como vocês podem ver. Antes, já agradeço a sua audiência e participação, que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sino pra receber as notificações. Vocês estão vendo que a caixa já tá assim bem aberta, até porque essa máquina chegou hoje, no momento ao qual eu gravo esse vídeo. De antemão, eu vi muitas recomendações boas até então dela aqui na internet e gostaria de estar trazendo esse vídeo pra vocês, pra estar mostrando como que é a máquina quando ela vem. Galera, eu comprei lá pelo Mercado Livre, tá certo? Não vou deixar aqui disponível pra vocês o link de compra, porque não tem nenhum patrocínio com relação a isso. Mas caso você queira muito, você já pode deixar aí embaixo nos comentários. Bom, antes de qualquer coisa, uma coisa muito bacana que já vem aqui há dois anos de garantia, pessoal, diretamente do fabricante. E sendo ela uma máquina, até então, de uma linha profissional, tá? Embora seja uma linha doméstica, a marca em si é uma marca profissional, uma máquina da Val. Quem trabalha com salão, com barbearia, fala muito bem dessa marca aqui, tá certo? Existem outras, mas sem dúvida nenhuma, essa marca aqui é uma marca excelente. Beleza, pessoal? Bom, ela vem com alguns pentes que eu vou mostrar pra vocês. É uma máquina, como eu disse, você pode fazer os seus cortes até então em casa. É uma máquina pra ser utilizada em casa, em uso doméstico, tá certo? E aqui atrás da caixa vocês veem algumas informações, só que não estão até então... Algumas informações estão em inglês, tá? Diz assim, motor durável e de longa duração, até porque essa máquina aqui é cabo. Ela não é máquina sem fio. Já existem no mercado outras possibilidades, outras máquinas de cortar cabelo que você pode estar comprando sem que você utilize cabo, tá certo? Mas nesse caso eu quis comprar cabo e, como vem aqui embaixo, vem alguns pentes com numerações de 3mm, 6mm, 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 22mm e 25mm. Então, do número 3 até 25mm. O que eu achei bem bacana que ela vem acompanhando é uma tesoura, vem também um pente de pentear, ok? Vem o óleo da máquina pra que você possa fazer a lubrificação toda vez que você terminar de utilizar. Vem também uma proteção, eu vou estar mostrando pra vocês. Como eu já falava, eu já abri até então, tá certo? Essa aqui a princípio é a máquina. Eu vou estar ligando pra estar fazendo o teste pra vocês, beleza? É uma máquina relativamente, não é pesada, tá? É uma máquina que aparentemente passa a ser uma boa construção. Não é aquela construção, meu Deus, coisa, material caro. Não, é um plástico, tá certo, pessoal? Mas sendo ela original, sem dúvida nenhuma irá servir bastante pra estar fazendo os cortes aí e pra estar deixando o cabelo sempre atualizado e na régua, beleza? Bom, vou mostrar pra vocês também, além da máquina, ela vem aqui com esses pentes, os quais havia falado anteriormente, tá certo? Que é da milimetragem 3 até a 25, vem aqui nessa embalagem, aqui de fato não tinha aberto, ok? Vem aí, pente 1, aí vem as numerações, tá certo? Até esse maior pente aqui, que é o pente de número 8, que vem tudo especificado e também em caso aquele kit de lubrificação, que aqui é um óleo de máquina, eu acredito, tá? Com esse pentezinho aqui pra que você possa até então estar limpando e lubrificando a sua máquina. Bom, mas o que que vem dentro dessa caixa? Eu vou mostrar pra vocês. E aí se tiver gostando, já deixa o seu like nesse vídeo, é bem importante. Tem esse pente aqui, é um pente simples, tá? Vem escrito aqui no pente a marca da máquina de cortar cabelo, beleza? Val, China. Vem essa tesourinha aqui também. Bem bacana pra quem gosta de... e que tem a habilidade de cortar o cabelo aí com tesoura também, pra fazer acabamento, entre outras coisas, beleza? Vem aqui, pessoal, alguns manuais, tá? Vem esse manual aqui, ó. Até então... Achei até interessante esse manual, porque nele vem até então ilustrando aí um corte de cabelo, um tipo de corte de cabelo que você seguir no passo a passo, você consegue estar realizando. Lembrando que essa máquina é pro uso doméstico, mas como vocês podem ver aqui, existem outras máquinas da Val, que é uma marca profissional e que também serve aí pra você estar utilizando no seu salão. Lembrando que essa máquina aqui, eu vi por muitas pessoas na internet não utilizar em salão. Caso você queira fazer o teste, aí é por escolha sua própria, beleza? Mas eu até então não indico, porque é uma máquina que eu vou estar utilizando pra estar fazendo um corte de cabelo em casa. Ok, pessoal? Basicamente é isso que vem. Vou mostrar pra vocês. Vem esse manual. Vem até então os pentes com essa partezinha aqui de lubrificação. lubrificação, vem também a tesoura e também um pentezinho, pra que você possa estar fazendo um acabamento pra cabelo, principalmente cabelo liso, né? E, propriamente dito, a máquina, beleza? Que vem com esse protetor aqui dos dentes, justamente pra que você não venha até então amassar nenhum desses dentes. E, por último e não menos importante, eu vou ligar ela aqui, só pra ver se realmente está funcionando, pra estar mostrando pra você até mesmo a questão do próprio som, do próprio barulho dela, uma vez que essa máquina chegou hoje. Acompanhe. Bom, rapaziada, bem rápido aqui, tá certo? Tirei essa parte aqui do acabamento. Vocês viram como que vem até então os dentes. E aqui escrita atrás, Val. Beleza? Agora eu vou ligar pra vocês ouvirem o barulho. Lembrando que, se você puxar pra baixo, estará na zero alta. E se você empurrar pra cima, aqui zero baixa. Zero alta e zero baixa. É uma máquina muito boa, como eu já falo pra vocês. Liga diretamente na luz, perfeito? E eu espero que tenham ficado claras as informações, como um box e primeiras impressões desse aparelho aqui da Val, com dois anos de garantia, pessoal. E aí você pode estar utilizando aí, fazendo a sua compra pela internet. Como eu disse, comprei pelo Mercado Livre. Beleza? Caso vocês queiram o link, pode deixar aí embaixo nos comentários. Caso tenha alguma dúvida, ou queira acrescentar algo que eu tenha falado, ou deixado de falar, você pode deixar aí embaixo nos comentários. Lembrando sempre que a sua participação é muito importante. Sua participação é muito importante, pra que a gente consiga trazer ainda mais novidades aqui. Anteriormente eu tinha outras máquinas, já tive a máquina, aquela máquina pequenininha do dragão. Inclusive tem vídeo dela aqui, vai estar aparecendo no card aí em cima. Tá certo? Já tive também a máquina da marca Kmei. Tá certo? Não gostei. Infelizmente eu não gostei dessa máquina. Ela só cortou uma única vez e nunca mais cortou. E dessa vez estou fazendo esse vídeo aqui da máquina Val. E vamos ver em quanto tempo vai durar. Estarei sempre voltando aqui nos comentários pra estar deixando depois de quanto tempo ela ainda permanece durando e cortando muito bem. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Gostou desse vídeo? Curta, comenta, compartilha. Deixe o seu like para mais informações. Forte abraço a todos. Valeu. Falou. E fui.